Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimos da Si. Sejam todos bem-vindos! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer esses dois fidget toys aqui, os polpites caseiros. É a maçãzinha e esse aqui que é o polvo do humor inspirado no polvo da Dani Martinez, tá? Esse aqui é da minha filha, tá bom? Então antes de começar esse vídeo eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? E bora lá para o vídeo! Então pessoal, já estou com o molde desse polpite aqui. Vou disponibilizar o molde para vocês lá no grupo Mimos da Si artesanatos, tá? Da maçã. E o do polvinho do humor também vou estar disponibilizando lá. Lembrando que esse molde não é de minha autoria, eu aprendi a fazer lá no canal da Dani Martinez, tá bom? Então o molde é dela, então vou estar deixando lá no grupo Mimos da Si artesanatos, tá? E a medida que eu fiz também vou estar falando para você, tá bom? Então vamos começar agora primeiro com a maçãzinha. Aí aqui ó, tem três, seis, nove. Nove buraquinhos nessa maçã. Como eu vou fazer duas cores, então você vai precisar de nove polpitezinhos modelados, tá bom? Nove de cada um, tá? Três, seis, nove. Então vamos lá. Ó, você vai precisar desse daqui. Na cor verde, você vai precisar de quatro. Na cor amarela, você vai precisar de quatro. E no vermelho, você vai precisar de dez. Como eu já modelei aqui, eu só vou estar modelando esses aqui pra vocês verem, tá? Vou mostrar como eu fiz o modelador, tá? Isso aqui é um tubuzinho de chapa galvanizada. Esse círculo, ele tem três centímetros. Eu uso pra cortar EVA, tá? Porque eu não tenho cortador. E aí, o que que eu fiz? Como eu não tinha bolinho de gude pra tá modelando, eu peguei um cabo de vassoura, vassoura, lixei ele a ponta, ele ficou bem redondinho, tá? E aqui eu passei EVA. Ó, o tamanho total do cabo é de quatro centímetros. Aí, a faixa de EVA tem dois centímetros. Então, essa parte aqui, eu vou ficar com dois centímetros também, essa parte aqui da ponta. Passei o EVA aqui pra quando a gente modelar, o cabo da vassoura não passar direto, ele ficar aqui, tá? Ó. Ficar delimitado, tá bom? Então, vamos lá. Vou ficar modelando e vocês vão entender. Mas vocês podem tá utilizando qualquer outra coisa. É um copinho de remédio, uma bolinha de gude, né? Que a gente chama de burka. Tá bom? Bolinha de zepor. Depende do tamanho que você quer fazer o pop-it, tá? Ó, aquece aqui, coloca aqui em cima e vem e modelo. Aí, eu dou umas puxadinhas assim pra não ficar enrugada. Ó, aí eu tiro e tá modeladinho o pop-it, ó. Tá? A preferência, gente, é que vocês usem um EVA de dois milímetros, tá? Ele é mais grossinho. Acredito que aqui o de três milímetros também dê certo, tá? Assim, esse fino também dá, né? Mas ele dá uma enrugadinha. Mas também dá pra fazer, também fica legal. Ó, e o amarelo. Ó, fez todo esse processo aqui, vem e já modela. Vou colocar aqui do lado. Ó, esse é meu modelador de pop-it, tá bom? Depois que você faz essa parte aqui, você vem e tira as sobrinhas aqui, ó. Corta redondinho, deixando sobrar essa rebarba, que é onde a gente vai colocar no molde, tá? Ó. Tá bom? Ó. Faço aqui. E o terceiro, tá? Pro polvo do humor, também é o mesmo processo, tá? Já vou estar mostrando pra vocês depois que eu for fazer. Ó. Tá aqui. Ó. Todos modelados aqui, ó. Dez vermelhos. Quatro verdes. E quatro amarelos. Tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Vou deixar eles aqui do ladinho, pra começar a encapar. E fazer o acabamento, tá bom? Ó. Peguei aqui o EVA vermelho, e vou encapar as minhas duas partes. Eu vou soltar uma olhadinha aqui pra ver qual que é o lado certinho, porque tem o lado certinho, tá? Que eu cortei aqui, pra não dar diferença na hora de... Porque eu não sei porquê, né? Às vezes a gente corta igual, mas fica... Fica tortinho. Aí, ó. É esse lado aqui. Tá? Ah, e outra dica. Eu corto o círculo com esse cortador aqui, ó. Foi a minha esposa que fez, ó. É de chapa galvanizada, tá? Eu coloco aqui em cima, eu forço um pouco, e vou rodando, 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 ele vai marcando até sair do outro lado. Aí, os cortes ficam perfeitos. Esse aqui eu fiz no estilete, porque eu tinha esquecido que dava pra fazer com isso, tá bom? Então, eu vou colar aqui, tá bom? No EVA já volto. Ó, como que eu vou fazer a colagem? Ó, passa a cola aqui, ó. Ó. Você vai encapar só um lado, tá? Assim, se você for fazer da maneira que eu for fazer. Se você quiser fazer com uma camada só, faz com uma camada só. Aqui eu vou fazer com duas e vocês vão entender depois porquê. Ó. Colei. E vou recortar o excesso. Ó. Aí, aqui, eu já encapei, e vai ficar assim. Pra mim cortar essa parte do meio, eu vou usar ferro de solda. Se você não tiver ferro de solda, usa o estilete mesmo. Como eu tenho ferro de solda, eu vou usar ele. Aqui embaixo tem uma chapa, tá? Uma chapa galvanizada, que ela desliza melhor. Tá, ó. Ó. Aí, eu vou passando aqui. Como eu já tenho ferro de solda, então, eu usei ele pra cortar, tá? Ó. Eu amolei a ponta do ferro de solda no esmeril. Assim, se você usa o ferro de solda somente pra trabalhar com o EVA, tá? Não tem problema de você amolar a ponta no esmeril. Agora, se você usa também pra fazer solda mesmo, aí você não pode amolar no esmeril, senão você vai estragar, tá? Porque senão ela não pega a solda. Então, é importante você ter um só pra você trabalhar com o EVA. Ó. E esse aqui ficou mais bonitinho, ó. Porque esse aqui eu cortei com um cortador. Ó. Dá até pra guardar esse aqui, ó. Pra fazer alguma coisa depois. Olha que bonitinho que ficou. Os dois. Tá bom? Agora, nós vamos começar a colar os polpites. Depois que você fez esse processo, vai ficar assim. Aí, vai encaixar certinho, tá bom? Vamos começar a colocar os polpites. Ó. Eu vou seguir o padrão assim. Vou passar a colinha bem aqui, ó. Na pontinha. Vem aqui e cola, tá? Ó. Aperto. Pode ser cola quente, tá? Como eu não tenho cola quente... Eu até tenho, mas... Eu tenho a pistola, mas esqueci de comprar a cola quente. Ó. Tá? Aqui tá diferente o tom desse vermelho, porque esse vermelho é que é mais claro. Tá bom? Mas não tem problema, não. Aí, que eu coloquei vermelho. Aqui, eu vou colocar... Verde. Tá? E é o seguinte. No outro, aonde é verde, você vai colocar amarelo. Tá bom? Ó. Vermelho. Agora, é vermelho. Tá? Ó. E aí, a gente vai colocar assim. Aí, aqui foi... Aí, aqui vai vir... Verde. Vermelho. Verde. Aí, vai vir... Vermelho. Vermelho. Verde. E vermelho. Tá bom? E do outro lado aqui, a mesma coisa. Aonde é verde, você vai colocar amarelo. Tá bom? Aí, pessoal. Como que vai ficar? Ó. Dessa maneira aqui, ó. Onde é verde, vai ficar amarelo. Ó. E o avesso vai ficar assim. Agora, vamos colocar um de frente pro outro. Tá? E a colagem vai ser feita assim, ó. Você vai passar cola... Aqui, ó. Tá? Como eu tô usando a cola instantânea... Eu vou fazer a colagem assim, tá? Ó. Vou passar a colinha... Em volta daqui, ó. Ok? De cada voltinha. Na bordinha, tá? E aí, nós vamos começar a colocar... Uma... De frente pra outra, assim. O mais centralizado possível, tá? Tenta centralizar bem. Ó. Aí, você vai apertando... Ó. Quem tiver usando cola quente, pode passar aqui na lateral. Como eu não tô usando cola quente, eu tô fazendo a colagem assim. Tá? Ó. Vou apertando. Como tá um pouquinho frio, gente... Aí, a cola demora um pouquinho pra colar, tá? Um pouquinho frio, não. Tá muito frio. A última vez que eu vi aqui na minha cidade, tava... Cinco graus. Ó. Agora, eu vou cortar uma faixa de EVA vermelho... Pra tá colocando aqui em volta. Se você quiser colocar até uma faixa de EVA de glitter, fica legal. Como eu não tenho EVA de glitter vermelho, eu vou colocar no liso mesmo, tá bom? Ó. Cortei. E vamos começar a colar. Eu vou começar aqui sempre pelo meio aqui, ó. Ó. Vou passar cola em cima do EVA. E vou vir aqui, ó. Colocando a faixinha aqui. Aí, é que ela vai colocando... E apertando e olhando dos dois lados pra ver se ficou bem... Coladinho, pra não ficar nenhum buraquinho, tá? Ó. Não se preocupa, porque eu vou disponibilizar pra vocês o molde da maçã. Esse da maçã... Esse da maçã... É criação minha, tá? Esse aqui é criação minha. Agora, o polvo do humor... É créditos a... Dani Martinez, tá? Eu achei muito... Eu fiz pro meu filho... Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o do meu filho, tá? E como eles gostaram muito... Eu falei, se eu for fazer... Porque se eu consigo, vocês conseguem também, tá? Não é difícil, não. Eu achei uma ideia muito boa. Esse do polvinho do humor ficou uma gracinha também, né? Ó. Aí, você vai passar a fita em volta todinha da maçãzinha, tá bom? Ó. Passei. Toda a volta. Aí, aqui eu cortei o caule, tá? Da maçãzinha. Vou tá deixando pra vocês lá também. Colei três vezes no EVA e eu cortei pra ele ficar grossinho aqui, tá? E vou colocar bem aqui, tá bom? Ó. Vou passar a cola. E vou dar uma afundadinha, fazer uma pressão aqui, tá? Pra poder colar. Pode fazer pressão. Pra ficar bem firme. Ó. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tá fazendo... O rostinho dos bichinhos. Porque essas bolotinhas aqui, esses polpites verde e amarelo, são os bichinhos da maçã. Então, eu vou desenhar aqui, desse aqui, pra vocês verem. Ó. Eu vou colocar igual no... No polvo. Ó. O verdinho eu vou fazer carinha feliz. Tá? Ó. Ó. Tá? E no amarelo, eu vou fazer a carinha do bravinho. Tá? Ó. Assim. Tô usando caneta permanente, tá? Ó. Ó. Antes de virar os bichinhos, eu vou pegar tinta de tecido, tinta PVA, ou até mesmo esmalte branco. E vou fazer os pontos de luz dos olhinhos, tá? Ó. Ó. Tanto no amarelo, quanto no verde. Tá? E aí, a gente vai deixar secar pra tá virando, tá bom? A maçãzinha já secou. Ó. Desse lado tá os bichinhos felizes. E desse lado tá os bichinhos bravinhos, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou começar a baixar os polpites pra baixo, ó. Ó. Tá? Tá? Lembrando que é caseiro, tá, gente? A gente faz o melhor que a gente pode fazer. Ó. Tá? Aí, quando você quiser virar pra parte bravinha, é só você... A parte bravinha, tá? Então, esse aqui é o polpite da maçãzinha, tá? Não sei brincar direito com isso aqui, tá? Mas eu sei que as crianças adoram, tá bom? Então, agora nós vamos fazer o polvinho, né? O polvo do humor. Aqui eu já deixei adiantado, que eu vou fazer um lado rosa, um lado lilás, tá? Já deixei um lado adiantado, porque é o mesmo processo do outro. Então, vamos falar agora do modelador, tá? Ah, pra fazer os polpites pequenos, é o mesmo modelador que eu usei na maçãzinha, tá? E pra fazer a cabecinha do polvo, vou mostrar pra vocês. Eu vou modelar numa tampa de antitranspirante. E aqui eu tenho uma bola de isopor tamanho 50. O que que eu fiz com essa bola? Eu peguei ela, coloquei sobre a mesa e fui fazendo força, assim, ó. E apertando, apertando, fazendo força e apertando, pra ela ficar, assim, oval, tá? Pode ver que ela não tá redondinha de fábrica. Pra ela caber aqui dentro, tá bom? Vamos lá. Vamos modelar primeiro o piquê. Vamos precisar de oito. Oito polpites pequenos de cada cor, totalizando 16, tá bom? Vou fazer do mesmo jeito que a Dani Martinez fez, tá? Lembrando que é créditos a Dani Martinez da criação desse polvo do humor, esse polpite polvo do humor, tá? Não sei se foi ela que criou, mas foi no canal dela que eu vi, tá bom? Eu só estou reproduzindo o jeito, o meu jeito de fazer, tá bom? A maçãzinha, eu criei a maçãzinha, mas esse aqui, esse é o modelinho da Dani. Como minha filha queria um também, que eu fiz um com o meu filho, então, eu já vou mostrar pra vocês. Ó, modelei o polpite aqui, tá bom? Ó. Agora, eu vou modelar a cabecinha do polvo, ó. Eu tô usando nas cores que ela escolheu, tá? Mas você pode fazer na cor que você quiser. Ó. Aquecer bem. Ó. Aqueci. Vou vir aqui e colocar. Colocar e afundar, tá? Ó. Umas puxadas assim, ó. Ó. Afundei quase a bolinha toda, tá? Aí, eu venho aqui e puxo. Vai ficar assim, tá bom? Tá bom? Ó. Agora, eu vou pegar e vou cortar. Ó. Vai deixar uma sobrinha, tá? Ó. Cortar aqui. Você vai fazer isso com todos. Ó. Com todos, tá bom? Ó. Aí, aqui a gente tem os oito pequenos. E o maiorzinho, tá bom? Vou dar uma puxadinha pra cá, porque agora eu vou usar o ferro de solda novamente. Então, vamos lá. Aqui, eu já colei. Vou vir aqui. Vou pôr em cima da placa aqui de... Da chapa governizada. Eu já colei aqui. Tá bom? Ó. Vou pegar o ferro de solda e vou começar a fazer o corte. Ó. Ó. Aí, eu venho. Faço uma vez. Ó. Ó. Vou fazer assim em todos os buraquinhos. Agora, eu vou fazer o corte em volta. Se você não tem o ferro de solda, faz no estilete mesmo, tá? É como eu falei, eu tenho o ferro de solda, então, eu já vou usar ele. Se eu não tivesse, eu usar o estilete, ou então, a tesoura mesmo. Lembra de colocar uma coisa embaixo, tá? Pra vocês não estragar a mesa de vocês. Ó. Ó. Vou vir aqui. E... Puxa. Puxa. Ó. Puxa. Ó. Ó. E aí, nós vamos fazer a colagem. Todas as partes coladas. Aqui, eu vou dar uma dica mais. Mesmo a gente fazendo o mesmo molde, fazendo os cortes, os cortes ficam diferentes. Na hora que você cola, dá diferença, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu enumerei cada gominho. Pra que os buraquinhos que foram cortados iguais, fiquem no mesmo lado, entendeu? Pra que dê o encaixe perfeito. Então, ó. Eu fiz, ó. O número um tá aqui. Então, eu vou começar a passar a colinha aqui, ó. Tá? Tá? Ó. Passei a colinha aqui. E aí, eu vou fazer a colagem. Aí, aqui tá o número um e aqui tá o número um. Então, eu vou encaixar primeiro aqui, ó. Tá? Aí, na hora que a gente for fazer virar os popites, eles vão ficar com o encaixe perfeito. Tá? Não corre o risco de ficar torto. Tá bom? Então, ó. Vou fazer a colagem aqui. E já volto com vocês, tá bom? Aí, é só apertando pra colar. Ó. Colagem feita. Vamos começar agora a fazer o quê? Colocar a faixinha de acabamento aqui nas laterais, ó. Da mesma maneira que a gente fez na maçã. Tá? Aí, é só pegar, ó. Tô usando... Vou fazer na amarelo. No amarelo, tá? Mas, aí, vocês fazem na cor que vocês quiserem, tá? Olhem dos dois lados pra ver se tá bem bonitinho. Ó. Aí, vocês vão colocando aqui, ó. A pontinha aqui dentro pra pegar bem. Ó. Tá vendo? Toda a lateral. Tá bom? Prontinho, ó. Colada a fitinha de acabamento. Vamos fazer agora o roxinho do polvinho, tá? Deixa eu ver. Eu já fiz aqui o lado felizinho. Eu fiz no rosa. E o lado bravinho, vou fazer aqui no lado lilás, tá? Fazer aqui, ó. O olhinho bravo. Olha que bonitinho. E agora, eu vou fazer o ponto de luz nos olhos, tá? Faz isso aqui antes de você virar. Porque depois que virar, não dá pra fazer mais, tá? Então, ó. Aqui. Agora, eu vou tá aguardando secar pra tá virando. Tá bom? Prontinho. Já secou. Ó. Vamos virar eles, né? Ó. Os olhinhos já tá secos. Vou virar. Vou virar com cuidado aqui. Ai, faz barulhinho. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem. Não sei brincar com isso, gente. Ah, esse aqui é pra criança. Virar, né? Vamos ver. Ó. Aí, ó. Vira. Ah, faz barulhinho. Isso tá dando pra vocês ouvirem. Ó. Ó. E aí, tá pronto. O tal do... Fiddy Toy, né? Opa. Opa. Fugou aqui. Bom. Assim ficou, tá? Os dois. Esse aqui foi de minha autoria, tá? De minha criação. Esse aqui foi que eu aprendi no canal da Dani Martini, tá bom? Eu vou tá disponibilizando o molde dos dois lá no grupo Mimos da Cia Artesanatos, tá bom? Esse aqui eu vou tá deixando no grupo Mimos da Cia Artesanatos, tá? E esse aqui eu vou tá deixando no grupo Mimos da Cia Artesanatos e também no meu blog, tá bom? Ah, deixa eu mostrar o outro pra vocês. Esse aqui, ó. É o... O amarelinho. Esse aqui já tá mais usadinho, porque esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Esse aqui é o do meu filho, tá? Então, já tá mais usadinho, tá? Ele brincou bastante, mas ó. Tá? Então, aqui estão os fiddy toys, né? Os pulpits. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!